E estamos de volta com o nosso programa da comunidade você que tem doutorado para o que está fazendo para me ouvir porque mês de janeiro acabou fevereiro está aí você ainda deve estar apertado para comprar o material escolar calma eu tenho uma solução para você o avancar pensando no material escolar dos seus filhos realiza a promoção volta às aulas com o cartão avancar em parceria com a livraria lira serão premiados os dois melhores kits da escolares da livraria lira e entregues ao vivo aqui no programa então olha só aqui os kits está tem mochila caderno caneta tem porta caneta tudo isso são dois kits maravilhosos e para participar o cliente avancar vai ter que seguir o instagram arroba cartão avancar o instagram do avancar e o instagram da livraria lira arroba livraria lira am curtir o anúncio oficial e marcar três amigos na publicação pronto já está concorrendo a atenção tem que deixar o perfil aberto para que as regras sejam conferidas é proibido marcar celebridades e fakes não precisa me marcá-la não é brincadeira a promoção começou no dia 28 de janeiro e vai até o dia 14 de fevereiro atenção os dois ganhadores serão anunciados no dia 15 de fevereiro aqui no programa e publicados no instagram do avancar os ganhadores receberão os prêmios aqui comigo no dia 18 de fevereiro ai que amor que lindo que paixão que coração o avancar fazendo parte de cada momento da sua vida se liga use o seu cartão avancar porque com ele você só tem a ganhar 12 horas e 5 minutos vamos embora lá voltar com emerson que está lá na marechal deodoro fazendo o nosso cofre bomba então você que é telespectador do nosso programa da comunidade sabe que o emerson santos toda terça-feira vai estar em qualquer ponto dessa cidade levando o nosso cofre junto e a premiação são mil reais pra levar pra casa esses mil reais tem que acertar uma das perguntas que o emerson vai fazer sobre a programação da tv em tempo e sobre o nosso agora e você vai ter a oportunidade de pegar uma dica do segredo do cofre e clicar lá no botãozinho se abrir o cofre pra você você leva pra casa os mil reais 12 e 5 vamos lá emerson santos oi marcia eu continuo de volta aqui da marechal deodoro a famosa rua o que é isso aí e aí manazinha tu tá com uma uma mochila aqui uma bolsa bem de perfume é isso o que que tu tá fazendo aí é dinheiro é deixa eu ver tem centeno tem tem dinheiro e meu amor de deus ela tem dinheiro gente o seguinte esse cofre aqui é valendo mil reais isso mesmo eu estou aqui na marechal deodoro e olha chegou a informação que tem telespectadores aqui nas lojas assistindo o programa da comunidade pessoal ali no celular mostra lá tiago tá assistindo aí né ó tá assistindo ao vivo o programa da comunidade ficando bem informado o celular é meu o celular é meu alto o celular é teu e tá ali é mano que história é essa mano o celular tá lá e tá ali então vamos lá quem quer ganhar os mil reais você primeiro então vamos lá preste muita atenção viu olha lá primeira dica que eu dou pra vocês aqui ó preste muita atenção na dica o primeiro número é ímpar o segundo é ímpar o terceiro é pá e o último é ímpar são quatro dígitos tá bom você levando os mil reais vai fazer o que comigo rapaz vai ajudar pra caramba que eu tô no momento eu tô parado é mesmo vai paga a conta é porque tá umas dívidas umas pendências é né mas pode vender esse cordãozão aí mano é então vamos lá a pergunta pra você é digitar aqui a senha do cofre é o seguinte qual é o nome do novo programa da manhã da tv em tempo 6 horas notícia tem certeza será é isso mesmo certíssimo vamos lá digita aí prepara tiago vamos lá o primeiro número vamos lá 3 7 4 e o último 9 será 3 6 11 20 3 2 2 e aí e aí agol rapaz, mano como é que foi isso gente, como é que foi isso, pensou no número, eu pensei, você falou que era dois ímpas, um par, e um ímpa, gente olha só o que aconteceu, o cara de primeira, o cara de primeira levou os mil reais, Márcia, maravilhoso, que maravilha, parabéns pra você viu, parabéns mesmo, quer mandar beijo pra quem aí mano, tá emocionado, hoje foi minha coroa que tá me assistindo em casa, aquele abraço, Dona Amélia, Dona Amélia, Dona Amélia, e a galera da Marechá, qual o teu nome, qual o teu bairro, João, sou lá do bairro de Petrópolis, Bairro de Petrópolis, assiste o programa da comunidade, minha família toda assiste, gosta da Márcia, gosto sim, olha só que bacana Márcia, parabéns pra você meu amigo, valeu, de primeira levou, é isso, e é o seguinte viu, o prêmio de mil, você vai receber lá no estúdio, viu, lá com a Márcia, ao vivo, é isso aí gente, que maravilha, parabéns pra ele, dá um abraço coletivo, um abraço, um abraço, sem babau, é isso aí, o cara já ganhou, é isso aí, o pessoal tão trabalhando aqui, né, olha aí lá o senhor dançando lá no passinho lá, Márcia, volto contigo nos estúdios, olha que homem sortudo, viu Márcia, de primeira acertou, abriu o cofre, entendeu, ele, sabe o que que ele falou, ele disse o seguinte, ele disse assim, eu vou ganhar, porque eu preciso pagar minhas contas, não foi, ele falou, eu preciso, porque eu preciso pagar minhas contas, foi na fé, digitou aqui e levou, Márcia, que alegria, né, que bacana, é um prazer, né, fazer esse papel aqui de ajudar as pessoas, volto contigo nos estúdios, Márcia! Tô sem palavras, eu tô sem palavras, ele sentiu o que eu sinto quando eu consigo descobrir acender esse cofre, gente, ele acertou de primeira uma tacada só, tá numa comemoração, passou mal, coitado, eu quero conversar, eu quero saber dele, se ele assiste o Segredo, se ele já tinha, se ele tinha assistido o Segredo da semana anterior, que foi lá na feira do produtor, eu quero saber mais informações, outras informações, porque esse cara tem muita sorte, mil pila, papai, pra pagar as contas, acertou direitinho a pergunta, o Emerson não precisou nem dar dica, nem dar dica, agora você viu aquela alegria? É essa alegria que eu sinto, meu Deus do céu, quando eu descubro esse segredo, esse segredo do cofre, e que luta que é, viu, porque eu sou devagar com esse segredo, viu? Vamos voltar daqui a pouquinho de lá, onde o Emerson vai conversar, pra poder saber, a Dona Mélia é a mãe dele, é isso? Porque às vezes o Robson me chama de coroa lá em casa, minha coroa, mentira, ele não é doido de me chamar de coroa, minha coroa, que eu quebro a cara dele, porque ele tem que saber direitinho quem é a Dona Mélia e tudo, né, se ele trabalha lá, quanto tempo que ele trabalha na Marechal, vamos lá, bora o Emerson chama lá pra poder conversar direito com ele, o Carlinhos disse que ele tá desempregado, é, Carlinhos? Desempregado, mas ele deve trabalhar lá na Marechal como autônomo, vamos voltar lá, vamos voltar lá direitinho, porque ele deve trabalhar como autônomo na Marechal, porque ele mandou, eu quero mandar um beijo aqui pro meu pessoal da Marechal, ele deve trabalhar como autônomo, vamos voltar lá ao vivo, lá pra Marechal, vai Emerson! Olha, Márcia, inacreditavelmente, né, porque a pessoa digitou o número e abriu o cofre e levou mil reais, olha só que bacana, aconteceu alguma coisa ontem à noite, tu pensou, sonhou com alguma coisa, pra você ganhar hoje, como é que foi isso? Rapaz, eu tava pensando numa pendência aí que eu tinha, né, e como é que eu ia resolver, aí, hoje eu consegui resolver a pendência, vim pro centro, aí eu vi vocês aqui, eu parei. Parou? Falei, por que não tentar a sorte, não custa nada, né? Eu vi, que eu cheguei aqui, preparei tudo, disse assim, não, eu vou lá, eu vou acertar, eu quero ser o primeiro. A gente não tinha nada a perder, né, então tinha que... Digitar e... É. Você mora aonde? Moro no bairro de Petrópolis. É casado, solteiro? Solteiro. Solteiro. Aí, mora com a família? Moro com a minha mãe. Com a sua mãe, qual o nome da sua mãe? Dona Amélia. Dona Amélia tá assistindo o programa, né? Assistindo o programa. Olha aí, Dona Amélia, o seu filho aí vai levar... Esse dinheiro vai ser pra quê? O que você vai usar, esse dinheiro? Eu vou... Resolver umas pendências. Hã? Vou resolver umas pendências aí. Resolver umas pendências, né? Porque ela tem umas meninas aí de olho em ti, viu? Viu, João? Ela tem umas meninas aí de olho em ti aí. Resolver umas pendências, né? É filho único ou tem mais? Olha aí, o outro já quer um dinheiro emprestado, né? Hein, é o seguinte, tu tens irmãos? Irmãos? Tenho, sim. Quantos? Não moram comigo, não. Moram só duas irmãs minhas comigo. Duas irmãs, tu tá empregado, tu tá trabalhando em algum campo? No momento não. Tá desempregado? Tô desempregado. Último emprego foi de quê? De vendedor, assim, externo. Vendedor externo. Eu trabalhava aqui na Marechal mesmo. E quanto ganha? Só pra gente ter uma ideia, quanto ganha mais ou menos uma pessoa que faz essas divulgações com roupa? Por exemplo, vem cá, mano, vem cá. Olha aí, ó, tá aí o menino passando aí com as camisas aí, ó. Mais ou menos, quanto que ganha? É por diária? É por mês? Ganha por semana, uma faixa de 200 a 250 reais. E eu tenho certeza que, assim como eu, cada um aqui tem uma família, entendeu? Tem uma família zelar. E muitas das pessoas que passam aqui vêem a gente com outra cara, vêem a gente como ladrão, como usuário de drogas. Só que é um trabalho, né? Vocês estão aqui trabalhando, meio de sobreviver também, né? De pagar as contas. Muitos de vocês moram, devem morar em quarto alugado, né? Em casa alugada. E é isso. E o trabalho significa, o trabalho traz, né? O homem, né? Pro homem, né? Edifica o homem, o trabalho edifica o homem. Edifica, né? Legal, que bacana. Se você quer mandar uma mensagem aí, tá todo mundo te assistindo. A cidade inteira, os municípios também, todo mundo te vendo nessa hora. Rapaz, às vezes a gente tá de bobeira aí. Por motivos nossos mesmo, a gente desacredita na nossa sorte. Mas sempre é bom tentar a sorte, viu? E tu deu uma passada de mal aí, né? Tu ficou querendo desmaiar, meu amigo. E eu também, viu? Se você recuperar as imagens aí, eu fiquei... Meu Deus, o que aconteceu? Abriu esse cofre? Olha que bacana! Parabéns, tá bom, meu amigo? Parabéns, você vai lá no estúdio com a Márcia ao vivo, né? Pra fazer esse recebimento aí. Aí tu vai pagar um Guaraná pra mim, né? Vamos, vamos, vamos. Márcia, quer fazer alguma pergunta aqui pro João aqui? Né? Porque ele tá aqui, aí é telespectador do programa da comunidade. Assiste a TV em Tempo. Na realidade, João, essa campanha, esses sorteios, tudo isso que a TV em Tempo está fazendo, é a nova TV em Tempo, que tá aproximando cada vez mais o telespectador da TV e da programação. É, eu já tinha, eu já havia tentado outras vezes pelo telefone, né? Aí quando eu vier aqui, eu vou tentar, por que não tentar, né? E é um meio de aproximar mais a comunidade, né? Sempre tá mostrando o que é certo, sempre tá incentivando a gente. A TV em Tempo é muito coração, viu? Aqui tem coração, aqui tem emoção, tem coração, e aqui é do povo! Agora é o seguinte, pra você que tá me assistindo aí, e aí, tá se vendo na televisão também, é? É, a TV foi um susto. É, vem cá, mano, vem cá rapidinho, qual o teu nome, mano? Elie Eden. Elie Eden, mora onde? No Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, um abraço pro Jorge Teixeira! É nóis! Moçada do estrangeiro! Eita! Vem cá, mano, abre essa quentinha aí. Mano, é minha quentinha, é meu almoço, é? É nossa! Eita, vamos comer hoje! Seguinte, você que é telespectador do programa da comunidade, você diz assim, ué, acabou, o João levou os mil reais. Vai, João! Calma, calma o teu coração, tá muito nervoso e nervosa, porque é o seguinte, fica acompanhando a programação da nossa TV em Tempo e também o programa agora, que eu vou voltar, viu? Eu vou voltar com mais dinheiro e mil reais e o segredo do cofre! É isso mesmo, Márcia, ou não? Volto contigo nos estúdios, Márcia Lasma! Eita! É isso sim, senhor! E olha, vou dizer uma coisa, João, João, não se contamine com o pensamento negativo do outro, porque o ser humano que sobe a marechal, vê todo mundo no calor, no sol, no calor do sol, até na chuva, pegando aquele toro, às vezes na cabeça, trabalhando pra levar o sustento pra casa, vai olhar pra pessoa e achar que é ladrão, aí quem tem um problema é a pessoa que tá pensando isso, né, João? Vocês não tem nada a ver com isso, não, a loucura tá na cabeça de quem pensa. E outra coisa, volta aqui pra mim, no Carlinhos, aqui. Carlinhos, o Emerson tá achando que tá lá no... na minha casa agora, né? É o segredo do cofre, papai! Tu não vai comer a comida do pessoal no segredo do cofre, não! Tu só come a comida do pessoal lá na minha casa agora, para que eu te abaixaria! Para que eu te abaixaria! E as perguntas que eu tiver que fazer, vou fazer pro João amanhã, quando ele vier aqui no programa, e as farei com todo prazer, tá? 12h17! 12h17, vem cá comigo aqui na Três Elefantes, vem aqui comigo, porque a gente tem uma super premiação pra quem é telespectador do programa da comunidade, Importadora Três Elefantes, um super kit pra você que é telespectador. Liga pra gente, 3307-3950, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho